Nothing more for you As coisas que a mente vai buscar A Juventude também gosta de um bom modão E vocês tocam de tudo Boa noite a todos É um prazer voltar aqui a essa casa maravilhosa Várias lembranças aqui E aí está o sucesso Com certeza O Beto Aquela turma lá Não sabe nem onde é o Baronese Eu tenho que falar que o Baronese é o antigo Getúlio Bem na esquina Como é que surgiu a dupla Porque ele trabalhou muito tempo com outro Fazendo o papel do Joãozinho Como é que surgiu isso aí Rapaz, a dupla eu conhecia Eu era fã, né Muitos deles Aí namorava vizinho Eu falava Tem um cara aqui que eu canto diferente Conheci eles e tal Aí formou uma dupla Formou uma dupla Está há quatro anos agora Quatro anos já É igual o Assil mesmo É, rapaz O Assil foi para outros O Assil foi para outros caminhos Um abraço para você, meu irmão Até mais E vem cá Já oi, já oi, já ozinho Aquelas músicas que você tinha antigamente Você não consegue tocar elas Porque existia uma música autoral também, né Tem, a gente faz de vez em quando A gente faz os autorais Música sonha, tocou bastante Esse público aqui eu acho que lembra Da antiga lembra Lembra, lembra Dá para fazer uma capelinha do refrão dela? Dá, dá sim Já oi, já ozinho Música própria Música autoral, não é? Autoral Tá vendo como que é o sucesso? Vamos ver se você vai lembrar Vamos lá Com a capelinha do refrão dela Já oi, já ozinho Mas eu sei Tudo isso não passa de um sonho Pra você E todos os amigos da gente Todos os amigos da gente Jonathan Adams também vai estar aí, né Artista local Muito bacana Show de bola Bacana, agora de 15 em 15 dias você tem que vir aqui Não, você falando, amigo Já é uma convocação Grande Márcio Piccoli Bacana presença aqui no Baroness Vamos aí Pra você Eu continuo aqui no Baroness Fabrício Fernando, 2x1 João Atenhada, João Márcio João e Joãozinho Hoje está completa a noite aqui no Baroness, né Flávio? Ah, com certeza João e Joãozinho são meus filhos É, há 30 anos que eu acompanho eles Fabrício Fernando João Atenhada Não podia ter nada melhor que isso hoje aqui Hoje em dia no Sertaneiro de Raiz Olha o Joãozinho aí Eita, rapaz Meu amigo Hugo do EBS E também curtiu todo esse momento Como é que está você hoje? Está precisando essa rapaziada? Gente, encontrando tantas pessoas Das antigas Galera que fez parte da nossa história Da música sertaneja É Fabrício Fernando Também que faz parte E é muito feliz pra gente Estar aqui nesse momento Compartilhando essa alegria Do sertanejo Voltando com força, né? Sertanejo Raiz 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 Eu continuo aqui no Baroness Hoje no dia do sertanejo O sertanejo Por quem sabe fazer o sertanejo Hoje está 2x1 aqui Está Fabrício Fernando Está Jonathan Tem um monte de gente E está o João Marcio também, né? Que não é que é da nova geração O João Marcio já conhece Aí pesca, aí pesca, aí pesca, aí pega nada Nunca vi ele mostrar um peixe Só mata ele no rio Então Marcio, como é que surgiu você? Eu lembro que naquela época, né? Você ainda bem criança Você sempre quis tocar Você sempre quis participar desse mundo aí De musical, né? Independente de ser do sertanejo Você sempre gostou de tocar, de cantar Como é que surgiu isso aí na sua vida Assim, vou falar aqui profissionalmente Porque eu acho que você ainda não está assim Fazendo grandes eventos e tal Mas já faz um trabalho profissional, né João? Já, João, já, João Primeiramente, aqui eu me sinto em casa No programa Variedades eu me sinto em casa Verdade E João de Oliveira, companheiro A minha primeira entrevista foi com o João de Oliveira Direto, me dando sempre muita atenção Desde quando eu era criança Não estou falando que você é velho não Não, é verdade Então assim, primeiramente, cara É bom demais estar com você Toda vez que a gente está se encontrando em balada Tomando uma Ou trabalhando Ou estando junto Bom demais estar com você E cara, desde aquela época Né? Do afirmativo Você com o meu pai na faculdade afirmativo O problema do seu pai, cara Que ele não gosta de beber Ele não bebe Ele só bebe água Eu sou um cara que de vez em quando Eu tomo água Mas ele só fica bebendo água Ele não bebe água todo dia? Só água não bebe Só água não bebe Não, Joãozinho Mas graças a Deus, assim Desde o início Comecei a tocar violão Com oito anos de idade A gente frequentava os churrascos Ali da faculdade Que vocês faziam E ali a coisa foi acontecendo Fui gostando Fui tendo o meu amor Com 14 anos comecei a compor E aí com 17 Comecei já A sair as composições Junto com o Felipe Do Felipe Ferrari Eu continuo aqui no Barones E esse novo projeto Dos meninos Fabrício Fernandes Meu amigo Luciano Meu bebê Grande Grande Ivan Olha o seu Ivan aí Fica aí Ivan Dois a um Meu bebê Meu amigo É porque a amizade é antiga Demais da conta Luciano é o irmão da conta Você não poderia deixar Se vir aqui Nesse novo projeto Para o Felipe Fernandes Não, nunca Jamais Quando eu fui convocado Já falei Estou presente Agora você está fininho Não está mais gordinho Como antes O que aconteceu É o amor O amor está no ar É muito amor É muito amor Vai sair casamento aí Se Deus quiser Você também vai Está aprovado Eu quero estar lá Para filmar E tem que ter show Do dois a um também Show do dois a um E Fabrício Fernandes E Jauzinho Pronto Fechou 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 Deu parada Dura Meu amigo Luciano Marcando presença Aqui no Baronês Para você Eu continuo aqui Quinta raiz Do sertanejo Aqui no Baronês Um local bacana Ar-condicionado trincano E quem vem prestigiar Aqui vai cantar Daqui a pouco Meus amigos De ontem Que já moraram No oficial Ônix No Terra Nova Verdade Eu falei Vaca Magna Quando eu estava Sem dinheiro Foram morar Lá no Terra Nova Lá no seu ônix Primeira casa Era bom demais Era bom demais Era meu vizinho lá Vizinho Recém-chegar de Rosário Oeste Temos história Para contar Nesse lugar A gente tem que sentar Só para contar A história do ônix É verdade Mudou muito Lá Só sobrou eu Lá Você comprou Todo seu apartamento Lá Só o meu Como é que está A carreira De hora de hada Fala bem Graças a Deus Muito shows Agora projeto Com clipe novo Música nova Em breve É verdade Que bacana Que deu certo A dupla Aparentemente Parece que vocês não são Muito de brigar Não Aparentemente Parece que vocês batem o bolão De verão de sertanejo Deu um sertanejo Que eu não posso falar nome Os caras Não eram aí de revista Tudo bem Isso aí Perdoou Parece que vocês Não são muito de brigar No outro Se eu for aqui Cair a casa Não Graças a Deus Eu e Adam Relacionamento super tranquilo Tanto é que Ano que vem 20 anos de carreira De jornalteado E vamos fazer um evento Para a galera Com certeza Vamos contratar João D'Oliveiro Com certeza Você faz parte Eu faço parte Você faz parte Nesses 20 anos de carreira Eu continuo aqui Projeto Fabrício Fernandos Aqui no Paranês Toda quinta-feira Quem está aqui Prestigiando Meu amigo Valdir Da Valdir Produção Da Lua Morena Está com grandes atrações Agora no mês de outubro E você vem aqui Prestigiar Esse novo momento Do sertanejo Não é Valdir Verdade João Não é do meu tempo É coisa de você Que é baluarte Lá da época do Jerônimo Mas não poderia deixar De vir prestigiar O Jerônimo Da minha época Que não é da minha época É flashback Essa aí eu não lembro Flashback é da época Da Ana Clara Ó Mas parabéns Fabrício Fernandos Tentar resgatar Através dessa quinta raiz Hoje aqui Está dois a um Fabrício Fernandos Jonathan Haga E outras atrações João e Joãozinho Com certeza Por boa parte Para os amantes Do sertanejo É mais uma opção Não poderia Prestigiar os galos Fabrício Fernandos Desejo sucesso A projeto E a Lua Morena Que está abrindo Só dia de sexta e sábado É um dia Nós tomarmos Uma água mineral É verdade Para o Paráí Lua Morena Abrir para tomar Uma água mineral Que eu só tomo Água mineral E vida alcoólica Não é comigo não E é o seguinte Se for dirigir Não beba Se beber Não dirige Foi meu conselho A Lua Morena Está com uma programação Extensa no mês de outubro Agora Verdade Começa com o flashback Do DJ Joilson O DJ Joilson Apaixonado A gente Está completamente Apaixonado 14 de outubro Tem a Joama Aí em novembro Tem Guilherme Santiago Aí não para mais Jornalino É verdade Aí não para mais E eu continuo aqui Varonês Projeto Quinta-feira Raiz do sertanejo Um voltinho Produções Para você Eu só quero um carinho E você Não tem pra dar Vou buscar o que eu não tinha Em outros braços Vou indo embora Com um abraço Tem alguém a me esperar Nothing more for you